Olá inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno e o assunto agora é vitória do Botafogo sobre o vitória pela Copa do Brasil, o debate esportivo, analisa o jogo, os lances, os gols bonitos do Botafogo esperamos que você goste do vídeo, deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer se inscreva e vamos para o vídeo E de novo as substituições Tô tentando lembrar como é que eles usam a expressão que eles usam para o jogo de volta o português ali é jogo de volta? É Eu não Tô tentando lembrar a minha expressão Tô tentando me lembrar até o final do programa Primeira volta, segunda volta? Não, não é isso que eles falam Só para mostrar as alterações Foram três de cara, né? Foram três de cara Tava 0x0 quando ele faz essas alterações que vocês vão ver no primeiro momento Sai Luiz Henrique e entra Júnior Santos Não consegui ver o Botafogo ontem Sai Diego Hernandes e entra o Oscar Romero Sai Danilo Barbosa e entra o Patrick de Paula A partir dali o jogo da morte Aí sim, o time encorpa E depois que ele tira o Eduardo Só o Eduardo E vai colocar o Savarino Depois ele vai tirar o Mateu Ponte e colocar o Danan Soares E aí sai o Eduardo e entra o Savarino aos 24 E que faz um gol por milímetros Estava impedido também, né? Não teria sido também uma segunda substituição Altamente produtiva, assim, em termos práticos, né? De gol Agora eu imagino que vocês estejam ansiosos Para ver esse gol do Botafogo desde o começo, né? Bora lá Muito bacana Desde o começo Foram 15 passes trocados em 42 segundos Aí a última alteração O Eduardo está recuperando também a forma, né? Desde que o Arthur Jorge chegou É o gol aí 15 passes trocados em 42 segundos Com a participação de todos os jogadores de linha Todo mundo, menos o goleiro, tocou na bola nesse gol Eu tinha notado 16 Mas também 15, 16 Será que a gente perdeu algum? A gente está com o placarzinho no ar, ó 7, 8 Fátio técnico Está com o placarzinho E por cima disso a gente comeu mosca em algum toque Na nossa conta são 15 passes em 42 segundos Até aí, né? Procurando espaço, né? Tocando para cá, para lá Passes ou jogadores que tocam na bola, né? Ah, não lembro mais, Jorge Isso é muito legal, né? De ver essa construção da jogada Porque essa é a filosofia do técnico, né? De... A gente, ano passado, via muito o Botafogo saindo em velocidade Renata, você tem razão A gente não contou o último Então O placarzinho O placarzinho, né? É O placarzinho, é, mas é que assim A gente colocou... 15 passes e uma confusão 15 passes e uma finalização Vocês estão certos também? Está tudo mundo certo Está bom, fica tudo mundo certo 16 toques, 15 finalizações 16 toques com 15 passes Tudo bem, beleza A gente estava falando no início do jogo, né? Das sementinhas Não sei se foi o Eric ou o Roger que falaram do Botafogo Foi o Eric, né? Falou do Botafogo Ó, a Taja está com você Eu acho que esse... 16 toques na bola Obrigada, Taja Eu acho que essa sementinha A gente vê muito nesse gol, né? A filosofia dele de jogo De construir De ficar mais com a bola De valorizar a posse De ir trocando passes Até você se aproximar da área E, claro que tem um trabalho pela frente, né? Tem muita coisa para ajustar Talvez os maiores desafios do Arthur Jorge no momento Seja potencializar essa dupla de zaga, né? Acho que o Lucas Jalter está indo muito bem Ao lado do Alexander Barbosa Que já oscilou Mas que pode entregar mais também Então talvez potencializar ainda mais Essa dupla de zaga Para melhorar cada vez mais O desempenho do Botafogo É... O Tiquinho Que o Botafogo não tem Mas o Arthur Jorge tem encontrado É... Soluções ali, né? Algumas alternativas Para suprir essa ausência do Tiquinho Mas é... É um desafio ao longo da temporada O Eduardo aí fez um movimento centroavante mesmo, né, Rosta? É, ele fez o pivô, escorou Fez a linha de passe para receber Ele é muito inteligente Ele é um jogador de centroavante O Tiquinho assinaria embaixo Ele é a melhor alternativa, o Tiquinho É... No elenco do Botafogo Como centroavante Eu acho que ele é melhor alternativa Ele usou o Matheus, mas machucou também Machucou, é Matheus Nascimento O outro menino que era usado do... Jogou ontem Jogou ontem contra o Vitória Então é só no elenco hoje do Botafogo É Matheus e Tiquinho Tiquinho O centroavante Não tem outra alternativa E o Eduardo que desde o ano passado Foi quebrado o galho ali Aí são os... E vai vir o centroavante O Igor vai vir no meio do ano Já está contratado Igor Jesus Igor Jesus A gente selecionou os seis golaços do Botafogo Só um instante, só... Desculpa Para, 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 para Não, me chamou a atenção uma imagem ontem no fim do jogo Arthur Jorge conversando com a Alexander Barbosa Dando orientações A gente já tinha acabado Eu já tinha visto o Luiz Castro fazer isso muito ano passado E o Jorge Jesus fazia muito isso O Jorge trabalhou em Portugal Não sei se é algo assim O Guardiola faz isso muito também Acho que a coisa está tão quente ali na hora Que o cara não quer esquecer Acho que no nosso jogo contra a Juventude Ele chamou alguém também no final Assim que acaba o jogo A gente pode buscar Acaba o jogo A primeira imagem praticamente é ele Barbosa O Luiz Castro fazia muito isso ano passado também no Botafogo E o Jorge Jesus fez muito isso Até de uma forma mais... Calorada Calorada Para ficar nessa palavra mesmo Então me pareceu muito interessante a imagem até A gente vai tentar pegar O jogo acaba mas o trabalho nunca né Na cabeça dele o jogo ainda está rolando Mas como assim o Botafogo começou nas redes sociais a fazer uma onda com os golaços do ano A gente foi buscar e realmente cara Dá para fazer uma lista impressionante dos gols do Botafogo já em 2024 Roda as pinturas aqui para a gente A gente selecionou os seguintes gols Júnior Santos Botafogo e Bragantino Aí ele faz dois né Nesse jogo ele fez dois Jogada individual A locomotiva alvinegra Trabalhei nesse jogo ele jogou muito Gostei dessa analogia do Eric A locomotiva alvinegra Esse aí foi Libertadores Libertadores O jogo de ida O jogo de ida é isso Aí Savarino Contra o Juventude Parece o gol do Richardson na Copa né Na estreia da Copa E ele inclusive falou com o Richardson na época Pelo Instagram se falaram Por conta dessa questão mesmo A ideia era fazer um Top 5 Mas a gente acabou indo para 6 Porque é difícil tirar um dessa lista Bonito segundo A Rê é esse aí hein Savarino Savarino de falta Mais um de Libertadores Luiz Henrique Contra o Universitário Essa puxadinha é muito futsal né Roger É difícil cara Porque não é No futsal você tem a sola Não tem trava né A borracha gruda na bola E você traz com mais facilidade A jogada ensaiada de domingo A gente adorou Bonita Tudo muito preciso né cara E a forma como o Luiz Henrique pega na bola Também não é fácil não Difícil E o de ontem Você está vendo o corte final Mas você já viu inteira aqui a jogada Era para ser um Top 5 Virou um Top 6 Ou Top 6 Como queiram E a imagem Que o Eric A que o Eric se referia É essa daqui Acaba o jogo E o Arthur Jorge Vai falar com o Barbosa Essa daí Lembra aquele lance lá Era para ter feito isso Não aquilo Pena que a gente não consegue Fazer a leitura lá Eu pelo menos não consigo É muito legal isso aí Muito legal mesmo Agora você vê Seis golaços né Todos já com o Thiago Nunes né Todos sem o Thiago Nunes Uma mudança foi muito importante Para o Botafogo Sem dúvida Às vezes a gente avalia mudanças E tem que avaliar o contexto todo né Sem dúvida Acho que legal ressaltar também Você botou aí Fez aqui né Nesses 5 jogos Que o Botafogo vem de vitória Apenas 2 gols sofridos Mostra essa consistência defensiva né E a defesa era uma questão Para o Botafogo né Sim Depois de Adrielson Cuesta né 12 gols marcados E apenas 2 gols sofridos E apenas 2 sofridos O Bastos O Bastos está jogando bem Está muito bem Fez um partidaço no clássico Contra o Flamengo Jogando bem o Bastos Contra o Juventude Ele já havia jogado bem também Claro facilitado pelo placar Assim o Juventude jogou Com um homem a menos também Mas ele se impõe muito Nos duelos É impressionante A força física dele Está muito bem Cara e o Romero ontem Fez o melhor jogo dele Com a camisa do Botafogo né Entrando aos pouquinhos né Se adaptando É um jogador assim Talvez mais na posição dele né Características que o Botafogo Não tem assim É um armador de jogo né Um amigo meu me mandou aqui É primeira mão e segunda mão Isso É Portugal E não o jogo de ida E jogo de volta Boa Acho que ontem Eu acho que o Romero Estava muito nessa função De pensar o jogo De ser o cara cerebral Que é o que o Marlon Freitas faz né Então acho que ele estava Na posição ali Onde ele consegue Render mais E entregar mais Para o time E criar Todas as ações ali Que foram criadas Depois que Ele E os outros jogadores Entraram Domingo eu vou estar no Nilton Botafogo e Bahia É um jogo que está me animando Eu acho que vai dar jogão Sabia O Bahia está jogando bem cara Com o campo do Bahia Vai ser um jogo solto Assim me parece Um jogo com Para proporcionar mais golaços Eu estou achando Sim O Bahia também tem feito Muito gol bonito O Bahia também tem feito Um bom jogo de duelo No meio campo Interessante Eu sempre chego Ele não vinha Ele não vinha jogando bem Recentemente Mas se o nível de atuação Que ele tiver For a de ontem Botafogo É assim né Rizek Quando o coletivo Começa a dar certo As peças vão entrando Ele tende A parte individual subir Potencializar Aparecer Claro assim Conforme a engrenagem Vai se acertando ali Eu acho incrível Como alguns senadores Conseguem dar resposta Muito rápido Mesmo sem tempo Como Milito no Galo O Arthur Jorge no Botafogo Cara o time mudou Muito rapidamente Com eles Esses dois A esperança é o Zubeldia Para o torcedor do São Paulo Conseguir também Dar essa virada rápida Outro que eu acho Já melhorou o time Bem em relação Ao que vinha jogando O Milito e o Arthur Jorge Para mim São dois trabalhos Impressionantes nesse início Sem tempo Botafogo tem repertório Não é aquele time Que joga de um jeito Tem repertório Os caras chegaram Numa quinta Já estrearam um domingo E aí foi tendo Dois jogos por semana Viagem, libertadores Pressão É, Botafogo retomando O seu grande estilo De futebol E tomara que consiga Bons resultados E avançar aí Na Copa do Brasil Porque faz muito tempo Que o Gloriosa Não tem um título De expressão aí No futebol nacional E esperamos Que esse ano Um ano de grande glórias Aí pro fogão Deixe o seu like E o seu joinha Para ajudar o canal a crescer Se inscreva aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau